E hoje a receitinha é de salsicha, salsicha empanada, quem aí gosta? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Elenita E hoje eu vou estar fazendo essa salsicha deliciosa, crocante, super fácil de fazer Vou fazer passo a passo, pras pessoas que ainda não fez salsicha, né? Eu sei que tem um monte de gente que sabe de cor, mas também tem aquelas que ainda não fez Que dá trabalho pra enrolar salsicha Então hoje eu decidi fazer e deixar aqui registrado, né? No canal E é super gostoso a criançada, quem tem criança em casa, a criançada adora comer salsicha, né? Eu falo a criançada, mas o meu marido adora, eu também Bora lá acompanhar comigo essa delícia Eu peguei 500 gramas de farinha de trigo Um caldo, pode ser de carne ou de galinha Um temperinho em pó Meia colher de tempero completo E 100 ml de óleo Ó, metade de um copo americano E 500 ml de leite E 500 ml E 500 ml de água Pode ser tudo água ou tudo leite Você decide E essa espátula, que é muito importante Mexer com a espátula Vai ficar mais leve, mais fácil E uma panela grande Pra não correr risco de ficar derramando Então, é só isso Bora lá agora misturar Os nossos ingredientes Eu peguei aqui, coloquei a água Já deixei o fogo ligado, viu gente? É... Coloquei o leite Coloquei também o óleo Não pode ser muito óleo, tá? Porque senão dá trabalho Depois pra grudar Coloquei o meu temperinho O meu tempero em pó E o meu caldo Sobre o óleo, pessoal Se você colocar muito óleo Depois dá trabalho pra passar na farinha, né? Fica soltando na hora de fritar Então tem que ser essa medidinha mesmo E aí, coloquei a farinha Quando começou a borbolhar nos cantos Eu já coloquei a farinha E agora esse começo Fica bem cheio de água, assim, né? Fica um pouco líquido Dá a impressão que não vai dar certo Mas é assim mesmo, ó É o tanto... É uma medida, tipo O que eu já fiz muitas vezes Então é uma medida exata Essa medida dá certinho, ó Pra vocês verem Já começou a secar aquela água Já começou a ficar consistente Ó, pra vocês verem Que massa que fica bonita E é muito rápido Tipo... Uma massa dessa Você vai ter que mexer aí Por uns... Oito minutinhos É, pra ficar bem cozidinha, né? Não basta só misturar, não Tem que dar uma mexida pra cozinhar E a hora que começar a soltar da panela É o ponto Ó Começou a desgrudar A massa começou Ficar macia Já tá pronto Já pode desligar e deixar esfriar Ó Tá dando trabalho Porque eu tô gravando sozinha, gente Ó, mas dá pra ver, né? Que tá bom E agora bora lá pra nossa salsicha Eu já lavei elas Sequei É importante, viu? Lavar e secar Né? Ó, tão bem sequinhas E agora bora lá cortar as nossas salsichas Eu vou cortar ao meio Você pode fazer inteira, né? Mas eu vou cortar ao meio Mas eu vou fazer como se eu tivesse fazendo uma grande Eu deixo meio centímetro de cada lado Ó Mas se eu tivesse fazendo uma grande Eu também iria deixar meio centímetro de cada lado Dá pra ver, né? Eu tô falando passo a passo Ó do outro lado É... A faca não ultrapassa o outro lado, viu, gente? E eu fiz em todas Aqui, ó Tão prontinhas E agora bora lá cortar a nossa mussarela Colocar a mussarela não é necessário Foi eu que quis colocar Mas você não precisa Se você não quiser colocar a mussarela Mas cortar a salsicha Tem que cortar Mesmo que você não colocar a mussarela, tá bom? E aí, ó Bem fácil colocar a mussarela Não vai exagerar Quebrar a salsicha pra encher de mussarela Não, que não pode Ó Nem precisa colocar a mussarela É eu que quis colocar, tá, gente? Ó Super fácil e rápido E eu fiz isso aqui em todas Ó Estão aqui Todas prontinhas Só pra poder embrulhar E agora Vamos reservar E bora sovar a nossa massa A massa já deu uma esfriada Né? Tá morna, né? Coloquei essa luva aqui Porque ainda tá um pouco morna E eu tava com pressa Pra poder fazer logo Mas nem é necessário essa luva, não É porque tava um pouco morna mesmo Ó Que massa bonita Isso daí é o efeito do leite, viu, gente? Se você quiser uma massa bem macia, né? Você acrescenta o leite Se você quiser uma massa mais consistente Mais fácil de trabalhar É só colocar a água no lugar do leite Tá bom? Ó que massa linda Aqui em casa eu costumo fazer Massa com água pra salsicha Pra risólios E massa com leite pra coxinha Pra outros salgados Pra bolinha de carne E agora bora lá Abrir E enrolar, né? Que é super rápido e fácil Ó Cortei a parte de cima Porque ela fica um pouquinho mais grossa Coloco a parte que tá aberta Pra baixo Independente se tiver Queijo ou não Pra baixo Que é pra não correr risco, né? Salsicha estoura A gente na hora de fritar Tem que tomar cuidado E aí eu passo o dedo aqui Do lado de baixo Pra ter certeza que ficou firme Corto o excesso E só isso Essa massa tá muito macia Então tem que tomar cuidado Normalmente A massa é feita com água Então ela nem tem esse perigo Mas essa massa aqui é perfeita Pode fazer que dá super certo E pode usar em outros salgados também Ó pra vocês verem Foi super rápido, não foi? Eu vou fazer outro Só pra vocês Que nunca fez Ter mais noção, ó Eu peguei o rolo Com a mão leve, gente Não coloca peso na mão E controla o peso dos dois lados Pra ficar leve Só passar e pronto Aí eu corto ali em cima O excesso Você pode cortar retinho, né? Eu sempre corto torto Aí eu coloco a parte aberta pra baixo Ó, pra baixo Aí é só enrolar Não tem segredo nenhum Ó Puxou pra baixo Pronto Aí outra coisa Que eu vou lembrar a vocês É bom vocês Colocar numa superfície Tipo de mármore Na mesa Uma parte bem limpinha da pia Numa talba que é de plástico Essa de madeira Costuma agarrar um pouco Aqui não agarrou nada Mas tudo bem Aí bora lá Fazer a nossa misturinha Pra gente empanar Eu coloquei um ovo Meia colher de sal Dei uma batida A batida, gente É só misturar Eu dei uma misturada Misturar é bem rápido, né? Não precisa ficar batendo Igual faz bolo, não Só misturar Aí eu coloquei 500ml de água Você pode colocar bastante ovo, né? O que você achar melhor Fica mais saboroso Eu coloco um ovo sempre E coloco água E tá pronto Aí eu dei uma mexida, né? Pra misturar o ovo na água E o tempero E aqui a misturinha já tá pronto Agora é só reservar E agora bora lá empanar, né? Aqui já tá as salsichas todas Empanadinhas, né? Embrulhadinhas Agora bora lá Aqui tá a água E a farinha de rosca Farinha de pão, viu gente? Normal Farinha de rosca Farinha de pão Eu peguei essa espumadeira Pra mostrar pra vocês Que é muito fácil Que dá pra fazer sozinha em casa Peguei a espumadeira E coloquei o risólio na água Em seguida Eu coloquei na farinha de rosca Ó, na farinha de pão Ó, pra vocês verem Não molhou a minha mão Não estragou a farinha E foi super rápido, né? Eu vou repetir de novo Pra vocês verem Não dá trabalho É porque eu tô gravando sozinha Então dá a impressão Que nossa, como dá trabalho Não, não dá Coloquei o salgado na água E peguei com a espumadeira Bem devagar Pra não danificar, né? A massa Aí eu coloquei na farinha de rosca Ó, pra vocês verem Pronto Só passei E tá pronto Ah, lembrando que a salsicha Você tem que passar duas vezes Tá bom? E tá aqui Minhas salsichas Todas prontinhas Só esperando pra fritar E aqui tá Eu coloquei um litro De óleo E uma vasilha Aqui pra escorrer Eu sempre coloco Um litro de óleo Um litro É sempre No mínimo É um litro de óleo Viu, gente? Que a gordura Ela tem que tampar O salgado Senão Não dá muito certo Aí outra coisa É importante Na hora de fritar Colocar Duas ou três No máximo Ai, credo Demora Então não faça Porque Se você colocar bastante Vai encharcar Vai estourar Vai dar trabalho Se você não tem a paciência De fritar De dois ou de três Não faça E olha aqui Pra vocês verem O resultado Eu fritei aqui Umas dez Só pra mostrar pra vocês Não, eu ia comer também Aí eu fritei aqui Umas dez E ó pra vocês verem Que delícia Ficou crocante Super saboroso Ó E fiz o molhinho Que eu falei pra vocês E aí também Pode acompanhar Um limãozinho Né? Ó Fica super crocante Delicioso Não pode comer direto Mas de vez em quando Pode, né gente? E bora lá fazer O nosso molhinho A misturinha Né? Pra acompanhar Eu coloquei ketchup Ketchup Você pode colocar Mostarda Maionese Orégono Né? Nessa misturinha Aí eu coloquei A minha maionese Eu coloquei Aqui o que tinha Que em casa Hoje não tinha Orégono Então ficou faltando Mas eu gosto de colocar Dá um sabor Super gostoso E aí eu espremei limão Foi só esses três ingredientes Ketchup Maionese E limão Mas você pode acrescentar Pimenta Né? Que fica gostoso Adoro Pode acrescentar Pimenta Mostarda Fica muito gostoso E fiz esse molhinho Aí ó Super fácil Rápido Misturei Foi super rápido Só pra acompanhar Eu fiz um pouquinho Porque era só pra acompanhar Esse nosso salgado Aqui Ó pra vocês verem Dei uma mexidinha Opa Derramou um pouco aqui Aí ó Dei uma mexidinha E tá pronto A vontade de colocar Pimenta Era maior do que eu Mas no momento Eu não estou comendo Pimenta Infelizmente E aqui tal Meu molhinho Rápido e fácil E a salsicha Pro lanchinho da tarde E aí Vocês gostaram? Agora eu vou passar Aqui nesse molhinho Ô gente Pelo amor de Deus É delicioso Me dá água na boca Só de falar Vocês gostaram? Se vocês gostaram Curte Comenta Deixa o joinha Pra ajudar no canal Essa receitinha É pras pessoas humildes Igual eu E beijocas Fica com Deus Tchau 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 O que é isso?